Eu quero a sorte de um amor tranquilo Com sabor de fruta mordida Nós na batida No imbalo da rede Matando a sede na saliva Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nessa vida E algum trocado pra dar garantia Hum, hum E ser artista no nosso convívio Pelo inferno e céu de todo dia Pra poesia que a gente não vive Transformar o tédio em melodia Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que eu quero nessa vida E algum veneno anti-monotonia E se eu achar a tua fonte escondida Te alcanço e cheio o mel e a ferida E o corpo inteiro feito um furacão Pouca boca, boca, mão E a tua mente não Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nessa vida E algum remédio que me dê alegria Que me dê alegria Que me dê alegria Obrigado 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 Obrigado